O Regional Sul 2, aqui no Paraná, nós temos agora, ser gratos a Deus por podermos enviar missionários para trabalhar na África, em Guiné-Bissau. O Paraná foi evangelizado por padres vindos, missionários vindos de outros países. Agora, de importador que fomos no passado, agora temos mais de 890 paróquias. Tudo isso graças à coragem dos primeiros missionários e missionárias que vieram trabalhar aqui no nosso Estado. Agora o Paraná, agradecendo a Deus por tudo o que aconteceu, envia missionários e missionárias para trabalhar na África. Para lá, levar o nome de Jesus Cristo, como também agradecer a Deus por podermos ter essa graça de sermos missionários, saindo do nosso país para trabalhar em terras estrangeiras. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto